Com a palavra o deputado Carlos Jordi, PL do estado do Rio de Janeiro. Bom, quanto custa uma eleição? Todo mundo sabe que as eleições são muito caras, né? Fora o fundo partidário, o fundo eleitoral. A eleição do Lula e do PT foi a eleição mais cara da história. Só de fundo eleitoral e fundo partidário foram mais de 90 milhões, quase o triplo do presidente Bolsonaro. Fora aquela ajudinha do TSE, fora a ajudinha do STF, que desequilibraram o processo eleitoral. Mas a conta é muito maior do que meramente 90 milhões, mais de 90 milhões. É muito mais do que isso. São 198 bilhões. Esse é o custo da eleição do Lula. 198 bilhões. É isso mesmo que você ouviu, cidadão. Sabe por quê? Porque as mentiras que Lula apontou durante a campanha, dizendo que daria picanha e cerveja, que daria o auxílio de 600, mais 150 por filho até 6 anos, voltando àquela velha lógica do voto de cabrecho do Bolsa Família, e várias outras promessas impossíveis de serem concretizadas. Esse é o custo, 198 bilhões. E é o que está nessa PEC da transição, que agora a esquerda vem com a sua grande retórica, com a sua narrativa. Eles são muito bons com isso. PEC do Bolsa Família, para sensibilizar a população, para sensibilizar a opinião pública, para sensibilizar os parlamentares. Mas não. Essa é a PEC do estelionato eleitoral. É a PEC do estouro, como está sendo chamada também. Porque é uma PEC irresponsável, que fura o teto de gastos, que coloca 175 bilhões para que eles possam gastar com o tal Bolsa Família e seus penduricalhos. E que, na verdade, nós não somos contra a esse valor de 600 reais. Até porque foi o presidente Bolsonaro que gastou. Mas o presidente Bolsonaro faria com o orçamento, faria com responsabilidade fiscal e não com irresponsabilidade, como vem sendo feito por Lula e sua equipe de transição. E querendo deixar de joelhos esse poder, querendo que nós assinemos esse cheque. E além dos 175 bilhões, são 23 bilhões de excesso de arrecadação que eles querem gastar como quiserem, da forma que quiserem, durante quatro anos. E isso vai gerar a grande receita da falência do governo Dilma, que quase faliu o Brasil, quase levou o país à bancarrota. Serão dias de inflação, inflações que nunca vimos antes na história do país, como foi feito também no governo Dilma. juros altos, fuga de investimentos do país, impostos mais altos para pagar essa conta. E quem é que vai pagar essa conta? É o mais pobre, é a classe média, porque o preço do arroz, o preço do feijão, o preço da picanha, tudo isso vai se tornar mais caro. É por isso que não aprovaremos essa PEC aqui nessa casa. quem tem que ter responsabilidade com o povo brasileiro são os representantes que estão aqui, não a PEC do estelionato eleitoral.